olá tudo bem olha só a blusinha que eu vou fazer hoje essa daqui tá bom ela é assim ela é feita aqui por cima tá depois fazendo já a manga nessa parte toda ok depois a gente faz essa parte de baixo tá e já termina aqui depois só fazer os acabamentos que são bem facinho é duas carreiras fica bem bonitinho ok e o ponto é assim bom eu tenho a blusa branca né que eu postei o ponto aí muitas pessoas me pediram né pra eu estar fazendo a blusa eu usei outro ponto e aí eu vou estar explicando pra vocês como vocês podem estar mudando o ponto e fazendo com o ponto que vocês quiserem tá pra qualquer tamanho esse tamanho aqui é o tamanho p tá bom então bora lá bom pra quem não sabe qual blusa né que estava explicando lá no começo tá essa daqui eu recebi bastante pedido né é como fazer essa blusa e tal né então hoje eu vou estar fazendo ela tá ela é feita aqui com essa parte aqui primeiro depois eu faço a outra parte das costas né e aí depois o corpo e o corpo é feito circular tá não tem costura ok não tem costura e essa blusa é bem mais fácil você fazer desta maneira do que você fazer dois retângulo depois você fazer as mangas separado tá ela é bem mais fácil fazendo dessa forma aqui e eu vou passar né cada um tem um modo de fazer você pode fazer em duas partes ou desse modo que eu vou passar pra vocês tá é esse modo que eu falei essa blusa bem simples ok e eu vou explicar pra vocês também como fazer né de baixo para cima porque aqui no caso eu tô fazendo de cima para baixo tá eu vou explicar pra vocês como fazer de baixo para cima que praticamente é igual tá só tem umas modificações ok então aqui como eu faria de baixo para cima tá a primeira coisa que eu vou fazer é uma correntinha tá múltiplo do ponto ou esse ou qualquer outro que você escolheu tá você vai fazer lá por exemplo aqui é múltiplo de 8 então fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 e vou envolver ali né pra ver se consigo fechar no busto fechou você faz um ponto baixíssimo e começa a fazer é o ponto fantasia isso serve também pra qualquer outro ponto que você escolheu né se por exemplo o múltiplo for diferente não tem problema é múltiplo de 12 de 15 então você vai fazer lá o múltiplo de 12 ou de 15 tá e vai fazer a mesma coisa ok se por exemplo o ponto fantasia que você escolheu é múltiplo de 12 mais 3 então logicamente que você vai fazer só múltiplo de 12 aqueles três não precisa raramente é preciso usar as correntinhas essa normalmente quando você faz em círculo não precisa tá então tá você vai fazer até chegar debaixo do braço aqui você pode fazer o tamanho que você quiser tá você chegou aqui debaixo do braço que você vai fazer bom aqui você vai fazer umas correntinhas múltiplo do ponto que você escolheu aqui por exemplo é múltiplo de 8 então vou fazer 8 mais 8 mais 8 e vou colocar mais um e pronto corta minha linha e deixa ali em espera né aí eu tô com a minha agulha aqui né faz de conta que eu estou com a minha agulha aqui eu vou fazer a mesma coisa ali 8 mais 8 mais 8 só que eu não preciso colocar o mais um esse ponto é múltiplo de 8 mais um então aqui no começo eu não vou colocar né o mais um eu vou colocar lá no final então ali no final eu fiz 8 mais 8 mais 8 mais um tá cortei o meu filho deixei lá as correntinhas aqui em espera tá tô com a minha agulha aqui né faz de conta que eu tô com a minha agulha aqui então eu vou fazer as correntinhas 8 mais 8 mais 8 tá aí sim eu vou como eu vou seguir fazendo ponto fantasia né eu subo as correntinhas necessárias e vou começar a fazer a carreira da onde eu parei não importa se eu parei na primeira carreira se eu parei na carreira na metade tá eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia aqui ok e vou fazer até que chegou aqui tem lá as correntinhas aí eu vou continuar fazendo a mesma coisa até chegar ali no final depois eu volto então eu vou e volto ou e volto e vou fazer isso até quanto né quantos centímetros eu vou fazer isso então eu vou fazer do tamanho pra minha capa tá então aqui pra esse tamanho p aqui tem 39 centímetros tá de largura aqui em 39 tá sem puxar sem nada 39 ok e aqui aqui de altura pra mim acaba eu fiz com 17 porque porque essa blusa a manguinha é bem larga tá então eu fiz com 17 eu poderia muito bem fazer com 16 aqui com 16 ficaria né aí você falaria com até ficou bom né não tem problema nenhum então para o tamanho p eu faria 16 né 17 centímetros do tamanho m eu faria com 17 18 centímetros do tamanho g 18 19 20 até 20 centímetros tudo bem eu faria tá depende muito do modo que eu quero a minha manga só quero bem larguinha eu quero mais ou menos eu quero mais justa isso depende né de como você vai querer tá então aqui é só você ir lá e ficar medindo se experimenta a blusa e vai medindo pra ver tá bom ou pega uma camiseta como eu sempre falo uma blusa e vê lá pega a fita métrica médio fala assim a meu tamanho é m então tá com 18 centímetros a mais dá pra desmanchar uma carreira vai ficar melhor ainda então tudo bem você pode fazer com 17 centímetros também tem problema nenhum tá depende muito do jeito que você vai querer e aqui né nessa parte foi como eu falei no vídeo vocês vão tá vendo né como foi a explicação pra vocês fazerem aqui tá não tem problema nenhum lá é na vídeo aula eu explico ok então é isso é muito muito fácil de fazer de baixo para cima tanto como de cima para baixo e fica muito mais fácil você fazer modelo assim do que parte separada você também pode fazer em duas partes por exemplo faz a parte da frente aqui com as mangas já e para debaixo depois você faz a outra parte das costas exatamente igual também dá certo só que aí você vai tem que costurar nas laterais debaixo do braço no ombro né e tudo mais ok bom eu vou estar utilizando essa linha de a costa o no tá aqui do japão ok bom aqui agulha compatível é a número 5 que é de 3 milímetros até o número 6 que é 3.5 milímetros tá bom ela tem 70 por cento de nylon e 30 por cento de acrílico 35 gramas 115 metros ok uma observação vocês podem estar utilizando qualquer linha tá então aí na sua cidade tem uma certa linha mas não tem a outra então fica meio complicado tá então é o seguinte vocês podem estar utilizando uma linha mais fininha né uma linha mais grossa tanto faz ok então qualquer linha qualquer agulha tá bom olha gente não sei desenhar tá se quiserem rir do meu desenho tudo bem então aqui é o seguinte tá você vai esticar o braço vai pedir ajuda para alguém né pra medir pra você eu no meu caso pediu o fernando medir pra mim tá então aqui pra você fazer a blusa né você logicamente vai fazer com a parte de cima tá você vai fazer aqui a parte de cima e depois a parte de baixo aqui assim a blusa tá então aqui já vai ter a manga então você tem que medir assim dessa forma se você quiser com a manga comprida se vai medir do punho até o outro punho tá se você quiser até o cotovelo aqui onde eu fiz a bolinha então se vai fazer daqui até aqui né se vai medir tá bom eu no meu caso eu fiz aqui ó mais ou menos no meio do braço até o outro meio do braço tá então eu fico com o braço esticado ea pessoa vai lá e mede pra mim tá bom então é assim que eu vou começar bom você pode escolher qualquer ponto que você quiser eu escolhi esse tá então é o que eu falei pra vocês antes né nos vídeos anteriores o múltiplo é muito importante né porque porque sem o múltiplo você não consegue fazer assim de imediato né você vai quebrar muito mais a cabeça do que você saber no múltiplo tá então múltiplo tem que aprender de qualquer jeito né não tem não dá pra pular né vamos dizer assim não dá pra pular aquela parte você tem que saber mesmo tá então olha só esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então eu vou fazer aqui 8 mais 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 8 até dar os centímetros centímetros que eu quero então por exemplo deu lá né 90 centímetros então você marca ali 90 centímetros você vai fazer uma correntinha de 90 centímetros múltiplo de 8 tá se seu ponto por múltiplo de 12 então você vai fazer múltiplo de 12 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 vai indo ok é muito simples você vai lá e anota tá então aqui eu comecei fazendo 129 correntinhas ok então aqui vou fazer uma amostra do ponto ok bom aí você vai fazer lá o tamanho que vocês quiserem tá com a linha que vocês escolheram com agulha é compatível com a linha e com um ponto que vocês escolheram ok então aqui é o seguinte eu vou começar fazendo uma duas três correntinhas vou contar só que eu ao invés de trabalhar assim eu vou virar aqui né as correntinhas ao contrário tá eu vou contar uma duas três quatro cinco aqui na sexta correntinhas eu pego essa laçadinha aqui tá que a correntinha está no avesso tá e faço aqui um ponto altíssimo ou ponto alongado da mesma forma que eu estou fazendo agora é como eu fiz aqui tá uma correntinha separação e aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto altíssimo ou alongado do jeito que vocês quiserem chamar tá faço uma correntinha de espaço vou contar novamente ó 123 aqui no quarto eu pego a laçadinha aqui no avesso da correntinha e faço meu ponto alongado mais uma correntinha e mais um ponto alongado uma correntinha de separação novamente 123 aqui no quarto pego aquela sardinha tá e faço mais um ponto aqui e assim que eu vou seguir fazendo esta carreira tá somente ponto b ok bom chegando aqui no final eu pulo vem aqui no seguinte na última correntinha e faço aqui meu último ponto ok faço uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá vem aqui no primeiro ponto ver e faço aqui dentro um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas vem no próximo ponto ver nesse espaço aqui dentro tá e prendo com um ponto baixo e vou repetir isso até o final aqui três quatro cinco e um ponto baixo dentro do ponto ver ok então aqui pra terminar faço duas correntinhas tá vou pular uma correntinha na segunda correntinha eu faço meu ponto alongado tá faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três três correntinhas dentro dessa argolinha eu vou fazer três pontos altíssimos aqui ou alongado tá faço uma duas três correntinhas na próxima argolinha eu prendo com um ponto baixo faço as três correntinhas e vou repetir aqui meu grupinho de três pontos alongados alongados o ponto altíssimo tá então é assim que vou seguir fazendo três correntinhas na próxima argolinha ponto baixo 3 correntinhas na próxima argolinha o meu grupinho de três pontos altíssimo ou alongado tá então aqui pra terminar fiz as três correntinhas vou pular um dois aqui no terceiro eu faço meu ponto baixo ok a próxima carreira eu vou fazer uma duas três correntinhas vou virar tá agora vou trabalhar aqui nos grupinho ok ok então aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto aqui faço uma correntinha aqui no ponto seguinte eu vou fazer um ponto faço uma correntinha aqui no mesmo lugar mais um ponto aqui faço uma correntinha e aqui no último eu faço mais um ponto ok faço uma correntinha de espaço e passo para o próximo grupinho fazendo a mesma coisa então aqui é uma repetição faço um ponto altíssimo uma correntinha no ponto seguinte faço um ponto altíssimo uma correntinha e mais um ponto aqui no mesmo lugar tá fazendo um ponto aqui no meio faço uma correntinha e no último eu faço mais um ponto faço uma correntinha de espaço e passo para o próximo grupinho fazendo a mesma coisa ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui eu não faço correntinha tá eu venho direto aqui no último ponto no ponto baixo e faço meu último ponto aqui ok assim eu termino a minha carreira faço uma correntinha e faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo vou dar uma laçada vou vir aqui nesse primeiro espaço e vou fazer aqui meus dois pontos dentro desse mesmo espaço vem no espaço seguinte eu vou fazer um dois e três pontos aqui dentro tá agora aqui eu vou repetir mais dois ok aqui nesse espaço onde tem uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo passo aqui para o primeiro espaço e vou repetir então aqui no primeiro passo dois pontos nesse mesmo lugar aqui no espaço seguinte eu faço três pontos no mesmo lugar aqui dois e três aqui no espaço seguinte eu faço dois novamente e aqui onde tem uma correntinha faço um ponto baixo ok então aqui para terminar aqui nessa correntinha aqui eu faço um ponto baixo tá eu vou fazer aqui uma duas três correntinhas para dar altura e duas de espaço tá são cinco correntinhas tá são cinco correntinhas vou virar eu vou pular aqui 12 aqui no terceiro ponto eu faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo tá faço aqui duas correntinhas de espaço eu faço uma laçada vem aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo e no seguinte um ponto baixo e no seguinte um ponto baixo eu já estou repetindo tá duas correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto altíssimo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui para terminar eu faço as duas correntinha e aqui no ponto baixo eu faço meu ponto alto alongado aqui tá agora eu vou voltar a primeira carreira que é a do ponto ver ok então aqui eu faço uma duas três correntinhas viro tá aqui nesse espaço eu faço aqui nesse espaço eu faço aqui um ponto ver tá um ponto ver simples faço uma correntinha de espaço vem aqui nesse próximo espaço tá e faço meu ponto ver ok faço uma correntinha de espaço e aqui no próximo espaço eu faço novamente meu ponto ver então agora eu vou repetir uma correntinha e aqui no próximo espaço meu ponto ver tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira e as demais